Os primeiros 5 dias depois do final de semana são os mais difíceis. E aí meus amigos, como é que tá daí? Bom ou não? Mais ou menos! E hoje eu trago aqui no canal um cavalo mecânico da linha Volkswagen, que é muito bom ali, bem confiável, mas às vezes é subestimado o mercado muito por conta da cabine dele ser pequena. Tô falando do Titã 18310. Nós vamos ter preço aqui partindo da casa dos R$ 70 mil. Se você tá procurando um bom caminhão desse, confere o vídeo comigo até o final, que pode ser que você encontre uma boa oferta e perde você. E aí eu tô vendo muita gente pegando esse caminhão, alongando o chassi dele, colocando caçamba, colocando uma carroceria. Ou então se você for trabalhar terceirizado e com cavalinho, pode ser uma boa também pra puxar contêiner, baú. O pessoal tá agregando muito aí esse tipo de caminhão. Como sempre, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no site do canal, o link pra você ter acesso diretamente lá com os anunciantes, caso algum caminhão te interesse. Aqui tem coragem. Você já parou pra pensar que hoje pode ser a sua virada de chave, hein, de você mudar de vida? Não. Tô falando aqui do Viva Sorte. Eles têm sorteios diários em dinheiro e também sorteio de carro. Essa semana tá recheado. Confere que depois, na descrição do vídeo, compra lá os teus bilhetes. É baratinho, é coisa de centavo e você já vai tá concorrendo. De quebra, você ajuda o Hospital de Câncer de Londrina. Quem sabe aí você já ganha grana e já compre o teu caminhão. Bora pra cima aí, pessoal. Dito isto, manda aquela voadeira de like pra ajudar a Firme a crescer. Se inscreva aqui no canal, que vale mais que barra de ouro. Tô contando com você aqui. Tô aí, Firme. Chega de papo, bora afinar a Viola e conferir as ofertas de caminhão Volkswagen 18310. Deu e precinho de pai pra filho. Bora aí. Bora! Então, bora começar aqui a nossa listagem com o Volkswagen 18310. Eu esqueci de mencionar, vai ter inclusive caminhão agregado. Então, confere o vídeo aí, né? E vai que você já pega um aqui já com o trabalhinho pronto. Na primeira oferta, a gente tem aqui um Volkswagen 18310 do ano de 2005. Tá na cor branca ali, o cavalinho. A gente vê que ele tá em bom estado. A cabine do caminhão tem dia, sem pôr de ser amassado. Conta com o climatizador. A gente vê que o caminhão tá bonito. Detalhe ali da lateral direita dele. A gente vê ali o tanque dele. Não me parece ser inox, mas tá bacana. A gente vê ali o detalhe do chassi. Tá alinhadinho. Tem algum detalhezinho outro ali na parte traseira da cabine. Precisa de dar uma pulidinha. Parece que ele tá sujo, mas o caminhão tá inteiro. Que no geral, já não tem foto da interna. Na descrição que o anunciante fala que tá vendendo esse Volkswagen 18310, ano dele é 2005. Fala que o motor dele foi feito recentemente. Turbina, alternador, freio, tá com pneuzada boa também, estofamento interno. Enfim, o caminhão tá todo em dia. Segundo que o anunciante, o caminhão tá com impedimento ali na parte de documentação. Possivelmente, deva ser questão de imposto, tá bom? Aí o ideal é você negociar lá com o anunciante, né? Pra baixar o valor, entrar no acordo, já que o caminhão tá bem baratinho. Se você gostou aqui desse Titã e quiser conferir, tá vindo em Mogi das Cruzes em São Paulo. O anunciante tá pedindo aqui nele o valor de somente 70 mil. E esse aqui tá barato. É verdade. Mais um Titã 18310 chegando aqui no pedaço. E esse aqui é no 2002. Tá ali na cor branca. Esse tá bonito. Tá com a pintura bem cuidadinha. Tem ali um quebra-vento, né? Bom pra você trabalhar aí com o baú. É aquilo que eu disse, tem muita gente pegando aqui esse cavalinho, alongando o chassi, colocando pra roceria ou então caçamba. Já que ele é um motor forte, não é um motor de 310 HP1 Cummins. Então é um caminhão muito bom. E esse aqui tá em dia, cabine sem nenhum defeito. A gente só tem essas fotos aqui da externa. O anunciante não deixou mais material. Na descrição, ele fala que tá vendendo esse cavalinho 18310 ano 2002. Tem perfeito estado. O caminhão tá revisado. E fala que o caminhão tá trabalhando na Rodolev de Lusiane. Então você já pode pegar o caminhão com trabalho. Se você quiser, já fica agregado. Se você gostou e quiser, dá um confere. Tá vindo em Lusiane, em Goiás. Eu não sei, a gente pede o valor de 80 mil reais. Terceira opção. Vem chegando aqui com 18310 do ano de 2006. Tá na cor branca. A gente vê que o caminhão tá com a frente alinhada. Pintura da cabine em bom estado. É só dar uma pulidinha. Mas tá ali grade, para-choque, faróis. Tudo certo. A gente vê que ele tá da lateral esquerda dele. Tá ali o chassi, quinta roda. O caminhão tá bacana. Tá ali, levantadinho ali. É um caminhãozinho confiável, bom pra rodar. Traseirinho do caminhão ali tem dia. Alguma coisinha ou outra, algum detalhe. Mas é um caminhãozinho antigo, num bom custo-benefício. A interna dele, a gente vê ali o painel no padrão original, naquele tom de azul. O volante foi trocado. Não é original, mas tá bacaninha também. É um volantinho ali menor. Tá aqui a interna do caminhão bem honestinha. Forração de banco. Tá tudo em dia também. O anunciante deixou ali mais detalhado a foto do motor. Parece que tá tudo em dia ali. O motor enxutinho. É um motor de fácil manutenção. E aqui na descrição, o anunciante fala que vende esse Titã 18310. Tá com motor feito agora recentemente. Fala que ele rodou apenas 25 mil km após fazer motor. Olha aqui que caminhão bacana, né? Rodou pouco. Ele fala que o caminhão tá com dois pneus novos ali na tração. O caminhão tá todo em dia. Documentação, nada pra fazer. Se você gostou e quiser dar um confere aqui nesse 18310, tá vendo em Caçapava, em São Paulo. Pagando 85 mil, o caminhão é seu, meu amigo. Mais um Titã chegando aqui no pedaço. Esse aqui é ano 2004. Tá na cor branca. A gente vê que o caminhão tá em dia. Frente alinhada. Tá bonito. Seria um detalhe ali na pintura. Lateral esquerda a gente vê ali a cabine dele. Já foi alongada. O pessoal faz ali uma gambiarrazinha. Mas fica até bacana. Dá pra você colocar ali uma caminha gaúcha. Esse aqui tá bacana, bom pra você rodar aí pra grande distância, né? É um caminhão que vai te atender. Parece que tá bem calçado de pneus, como a gente tá vendo ali o pneuzinho da tração. O anunciante deixou aqui algumas fotos. De fato, o caminhão tá com pneusada em excelente condição. Você não vai precisar de fazer pneu. Esse aqui tá todo em dia. Na descrição, o anunciante fala que vende esse Titã 18310. Ele tá com kit de motor trocado. Tá com câmbio diferencial revisado. Quatro pneus novos ali na tração. O caminhão tá todo em dia. Em dia também de documento. Ele fala que pega troca ali num Sider, né? Se você tiver aí, pode ser uma boa. E o Titã aqui tá vendendo Itacoaquecetuba em São Paulo. E o Nocento tá pedindo nele. O valor de R$ 88 mil. E a quinta opção vem chegando aqui com 18310 do ano de 2004. Tá na cor branca. O caminhão tá com a cabine lisinha, sem pôr de ser amassada. A pintura em excelente estado. É uma loja que tá vendendo, né? Daí você tem até mais garantia pra comprar. Esse aqui tá no jeito. Detalho ali da lateral direita. A cabine dentro tá bacana também. É que a gente tem ali uma parte que aparece o chassi, quinta roda. O caminhão tá em dia. Tá bacana. Tem clima de sabor ali de cabine. Tá aqui um 18310 também caprichado. Em bom estado. É uma loja que tá vendendo. E aqui na descrição, o Nocento fala que vende esse 18310. O ano dele é 2004. O caminhão tá todo em dia revisado, documentado. Nada pra fazer. Ele fala que aceita troca e faz financiamento também. Pode ser uma boa aí pra você que tá correndo atrás de um bom caminhão. E no bom custo-benefício. Tá vendo em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. E o Nocento tá pedindo aqui no Titã o valor de R$ 89 mil. E agora a gente tem aqui um 18310 do ano de 2009. E de quebra vem também um cargo 4532. Um cavalinho ali da Ford. Então vou fazer os dois aqui junto aqui. Vai ficar um bônus aqui do cargo. A gente vê que o cavalinho aqui da Volkswagen tem dia. O Titã o ano dele é 2009. Tá ali na cor branca. Tá ali engatado ali no baú. Mas é somente o cavalinho que tá sendo vendido. A cabine tem dia. A gente vê que a pintura tem excelente estado. O caminhão tá bacana. Climatizador. E também tem esse Ford cargo aqui. Esse 4532. É um cavalinho também de cabine simples. Caminhão bom ali pra você trabalhar em contêiner. Igual a gente tá vendo aqui na foto. É um caminhão bom pra agregar, pra trabalhar. Então tá aqui as duas ofertas de caminhão. Um é um cargo 4532. E o Titã 18310. Eles estão no mesmo valor. Segundo aqui o anunciante. Ele tá vendendo aqui os dois cavalinhos mecânicos. Então todo em dia os dois estão trabalhando. Ele não fala que isso é agregado. Se for melhor ainda. Você já pega com o trabalho. Você tem que vir direto lá com o anunciante. O caminhão tá documentado. Nada pra fazer. Tá vendo em Manaus, no Amazonas. E o anunciante pede em cada um o valor de nove. 90 mil. E pra fechar a conta e passar a régua aqui na última oferta. Vem chegando aqui um Titã 18310. O ano dele é 2004. Tá na cor branca. Esse aqui tá em dia. Cabine em perfeito estado. Tem climatizador. Pintadinho ali. Tá bacanudo. Sem pôr de ser amassado. A gente vê ali também que ele tem um quebra-vento. Parece que tá com rodagem de alumínio. Que a foto não dá pra identificar. Mas me parece que é. Tá bonito aqui esse Titã. Como a gente tá vendo. Caminhão bem alinhado. Bem estruturado ali. Bom pra você rodar no baú. Parece que sim. É alumínio. A gente vê ali na lateral direita. Ponteira do escapamento cromada. Parece que o tanque dele também deva ser inox. Tá bonitão aqui esse 18310. E aqui na descrição. O anunciante fala que vende esse Titã 18310. Ano dele 2004. Ele tá com kit do motor novo. O cabeçote dele tá novo. Bomba injetora revisada. Diferencial revisado. Ele conta com ar-condicionado. Direção. Tá com volante ali anticurto. O caminhão completão. Tá com pneu usada 80% ali. Segundo aqui o anunciante. Então tá aqui uma máquina pronta. Caminhão revisado. Já tá cheio de upgrade. Que bom de pneus. E o anunciante ainda fala que aceita troca por cavalo mecânico trucado. Beleza? Se você gostou e quiser dar um confere. Tá à venda na Capital Federal Brasília. E o anunciante tá pedindo nele. O valor de R$ 95 mil. Tá aí as ofertas de caminhão de hoje. Aí os Cuscão, né? Os 18310. Gostou de alguma máquina? Link aqui na descrição. Ou no site do canal. www.garagearrocar.com.br Mais uma vez aqui eu quero reforçar. Pra você fazer aquela fezinha. Lá no Viva Sorte. Olha, é baratinho. Quem sabe você vai ganhar e mudar de vida. Link aqui na descrição. Confere aí. Quem sabe pode ser o teu grande dia aí. De virada de chave. E agora aqui no finalzinho do vídeo. No momento Maguila eu vou mandar um salve pra quem deixa um alô pra gente aqui nos comentários. E hoje eu vou mandar um salve aqui pro Célio de Curitibanos em Santa Catarina. Um alô também vai pro Acidênio de Ananás no Tocantins. Um alô também vai pro Carlos José. Um alô também vai pro Elomar de Vitória da Conquista na Bahia. Um salve também pro Rote de Curitiba no Paraná. Um alô pro Eugênio de Registro em São Paulo. Um salve também pro Joselito de Mara Rosa ali no Estádio Goiás. Um alô pro André de Tupa Seretano no Rio Grande do Sul. E um salve também pro Nelson de Linhares no Espírito Santo. Valeu pro pessoal que tá sempre dando a força aqui. Se você é novo no canal, deixa aqui o teu nome e a tua cidade com você mandando um salve aqui no finalzinho do vídeo. Irineu! Tá aí minha gente, por hoje eu vou ficando por aqui. Valeu você que ficou até o finalzinho do vídeo. Se inscreva, deixa um like aqui pra ajudar o meu trabalho. Prosperidade, fiquem todos com Deus. Vou comprar aí do teu caminhão que eu tô indo nessa. Muito obrigado e fui!